Bairro Bom Jardim, nós estivemos aqui no início da semana para mostrar a situação que estava o bairro. Aqui, por exemplo, onde nós estamos agora, estava tomado pela vegetação, né? Mas, como vocês estão vendo agora, está limpo. Mas é porque a Secretaria de Obras está aqui com os maquinários trabalhando e limpando aqui, né? Dando continuidade nos trabalhos aqui no município de Rolim de Moura. A gente vai conversar com o presidente aqui do bairro Bom Jardim, o senhor José Borracha, que vai falar um pouco mais da situação, né? E do que ele está achando do trabalho deles aqui também. As populações tudo reclamavam por causa de insetos, de as casas e a gente vindo lutando aí. Hoje a Secretaria de Obras, que o prefeito já mandou limpar, está ficando bonito, está vendo aí, está bonito. É o coração do bairro Bom Jardim, onde a associação, os moradores do bairro, é o mesmo, tem uma pracinha para a gente, à noite, se divertir, fazer uma caminhada. Então, hoje aqui, estão aqui, se vindo, que está andando. Então, há pouco tempo passado que veio aqui, o tampo buraco, veio a canalização da rede de água e agora vamos chegar, terminar esse trabalho. Aí fico muito grátis com isso, porque a população está vendo o trabalho do prefeito que está fazendo aqui para o bairro Bom Jardim. Esperamos que nós conseguimos, porque a área aqui não é nossa, a área aqui é da prefeitura. Conseguimos, conseguimos fazer um ar de lazer para a população ter um momento constraído. Então, ontem eu, com o presidente, a diretoria, reivindicamos que vamos lutar para que nós continuamos lutando para que se consiga a praça. Já tem pessoas, vereador, que já veio aqui, já entrou com um projeto para licenciar a pracinha, já veio também o deputado, Leu Brasil, também, Neide Brasil, veio aqui, também, disse que ia fazer essa praça para nós aqui. Então, o sonho da comunidade é ver uma praça que faça população com alvoreto, alvoreto plantado, um balanço para as crianças publicarem, banco para o povo sentar e dar uma qualidade melhor do Bom Jardim. Aqui, as ruas também, vai receber uma limpeza aqui também no bairro? É, na verdade, aqui a gente está esperando até aquela ansiedade, esperando, seja o asfalto, porque já foi, até já entrar uma firma que entrou, fizeram a primeira parte, para terminar um pouco, e nós temos já o mapa, a gente que vai entrar o asfalto aqui. Amanhã, talvez, até o Serraninho lá com o prefeito, vai lá para se fazer, e eu ver se realmente vai realizar o sonho do Bom Jardim, que já tem 35 anos que eu moro aqui dentro, esperando, esperando esse asfalto, que venha sair, o Tito Domingo, que está saindo também. Então, é um sonho que a comunidade teve, já há muitos tempos, já teve, e está realizando. Muitos já partiram e não conseguem chegar ao objetivo. E eu estou aqui lutando, esperando, que Deus abençoe, que o prefeito vê a nossa situação, pagamos imposto, somos donos da sua propriedade, e nós queremos um dia melhor. A Badeu, hoje, vai ter mais de 170, 170 pessoas, morador, família, 170, porque muitos já foram embora, muitos já venderam a casa, entendeu? E, em casa vazia, vai ter essa faixa aí. Mas, de hoje, nada, nada, tem seus 700 eleitores aqui dentro, entendeu? Então, a gente, e todos estão pagando imposto, todos pagam imposto, belezinha. Nessa arrecadação de imposto mesmo aí, toda a população pagou os impostos. Eu mesmo fui um que entreguei 21 na minha casa. Eu vi a renda que deu aqui do bairro, a interesse do movimento cresceu, o bairro Bonjardinho, através de imposto.